Cada estudante, cada empresa, com olhos postos no futuro Ao fim de cada experiência é o nascer de um novo produto Sozinhos não vamos longe, isto é um trabalho em grupo Então vem e vamos construir um novo mundo Mas trabalha com euforia, porque engenharia é criar todos os dias Feira Moçambicana de Engenharia